Música É, nós ouve mesmo Muito bem meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil Nosso Robert, não sei se apareceu, é um empresário Ivan Carlos Paulinha, né Paulinha É um empresário que não chegou no horário, de Osaka Ele é de Osaka Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 soneladas Muito bem Paulinha, estamos de volta com os nossos ouvintes internacionais São pessoas que abandonaram o país, é o nosso quadro Que você pode participar, o Brasil que nunca teremos Nunca Certo? Por favor, Barbalinda, vamos lá O de hoje E aí Emilio, galera do Pânico, Moisés aqui de Orlando Na Flórida, Lake Buena Vista Fui pegar meu ramo aqui agora para dar uma voltinha Para você ver ela aí, né? Vou pegar ela aqui agora, mas complicado, ele está com um tanque Ele está com um tanque meio vazio Não sei se dá para você perceber aí A menos de meio tanque Mas eu estava pensando, né? Quem que importa com isso? Gasolina de 2 dólares, quase 4 litros Eu não estou nem aí, vamos acelerar, né? Tchau galera, abraço Maravilha E aí galera do Pânico Fala aqui de Nova York E o Brasil que a gente nunca vai ter é esse aqui, ó Enquanto o Lula está com o triplex Lá no Gorujá, ó A Trump Tower Com não sei quantos andares aí A gente vê a diferença De o presidente que é chaceiro e o presidente bilionário Muito bem, é isso aí Você pode mandar Valeu, valeu Você pode mandar os seus vídeos É... Tem o endereço Paulinha, por favor Você pode mandar o seu vídeo Grava na Horizontal O Brasil que nunca teremos Por WhatsApp pra gente O WhatsApp da gente é o 011 Barbalinda, se você puder me ajudar A gente agradece Barbalinda está muito de vai Barbalinda Barbalinda Então você pode mandar seu WhatsApp pra gente É o 1193117109 É isso aí, bichão Brasil que nunca teremos Quem você convidou? Comvide Olá Emílio, tudo bem? Estamos aí, carioqueta Teremos a presença de Diogo Portugal Opa Tá certo Ele que é criador do Fritada Do Risorama Vai estar aqui hoje com a gente E ele tem o stand-up dele Antes que eu me esqueça Quarta-feira, nove da noite Sabe que lá em Curitiba No Morumbi Shopping Que é o teatro Lá no Morumbi Shopping Exato Lá no Morumbi Shopping Entrar pela loja Você entra pela Renner É isso aí Você entra pela Renner Você pode comprar uma roupa É isso aí Diogo Portugal Hoje aqui no Pânico Na Jovem Pan Jovem Pan Para todo o Brasil Eu gosto de Tá certo aí ou não? Tá certo Ó, é o seguinte 30 de maio no Morumbi Shopping Ele vai gravar a volta do Fritada Com o Neto Esse maravilhoso Fritada exclusiva para interner Nos canais do Diogo Dia 18 Salto de Pirapora 20 Cuiabá 26 Monte Verde 27 Guarulhos 1 a 6 Ou melhor 1 de junho E 2 em Maringá Maringá Teatro Canário E no dia 6 Brasília Bambuabar Para contratar Diogo 11 2 5 3 8 9 0 9 6 Entendi Por que Entendi Por que O Daniel Se assustou Bambuabara Eu falei O cara tá quebrando aqui Estéticas Não, mas é em Brasília Ia ser maravilhoso É, não deixa de ver Bambuabuteiros Eu achei que era É porque aqui em São Paulo É puteiro Mas lá em Brasília É uma casa muito bacana Aqui também é Aqui também é Sabe o que eu falo Que tem a ver Com a prostituição O trabalho da gente Que é comediante, né Porque Você vai lá E tem que seduzir E tem que entreter Exatamente E alguém tem que pagar A galera aí tem que pagar E depois a gente vai embora Com a sensação que nunca mais Vai se ver É, parecido Parecido E esse antes que eu me esqueça Esse aqui tá quarta-feira Aqui no Morumbi Shopping No Morumbi Shopping Esse é meu novo show De stand-up Que é aquele teatro Difícil de achar É difícil Tem que entrar pela loja Cara, é bem difícil Você entra na Renner Ó, como é que é isso Pega uma camiseta de R$29,90 Você compra Você compra uma promoção Da Renner Não, é verdade A Renner faz os caras de campeão Eu não sei quem bolou Quem foi o engenheiro que bolou É porque é meio um puxadinho É uma coisa recente Não É a coisa mais brasileira É a coisa mais tupiniquim Que existe no universo Sabe gambiarra? Essas coisas que tem aqui no Brasil Pino T, garra álcool Esse é difícil achar Por isso que é gostoso Você vai lá Você fica Onde é que é o teatro? Você dá valor Pra pessoa Que conseguiu chegar lá Exatamente Fala esse cara Você quer tirar uma foto? Você quer morar em casa? Isso Você dá muito valor Pro espetáculo Que você vai assistir E o cara O artista Dá valor pro público Porque ele se encontra É um labirinto no shopping O cara precisa do mapa Mas é verdade É verdade Você tá lá também Fiquei lá com o Maurício Mas ó É no Morumbi Shopping Aqui tem estacionamento Mas é um pouco difícil de achar Mas E o no La Renner? A moça da Renner ajuda Muito bem Como é que é o espetáculo? É stand-up? É stand-up É uma coisa muito difícil Quando você tem um show De stand-up Onde você demorou um tempão Pra chegar nas piadas Aí você fazia um novo Porque você tem que É a arte do desapego Você tem que falar Nossa, a piada é muito boa Mas eu não posso mais contar ela Porque já faz parte Agora é outro contexto O galera já viu E às vezes a galera nem viu Sim, sim Mas a gente acha na cabeça Que todo mundo já conhece Aquela piada e tal Eu acho que ao longo Da minha carreira Eu já devo ter uns Quatro shows de stand-up Porque você vai criando outro E tal Mas nunca sei exatamente Eu nunca defini certinho Assim Ah, vou gravar DVD Eu acho que DVD Nem é mais o negócio Não existe mais DVD É, eu acho uma coisa Meio arcaia É de fora Cumpre meu DVD Mas eles falam DVD No sentido da gravação Mas não tem mais DVD É mais stream É, sei lá Não tem onde exibir mais Não tem nem a máquina do DVD Só o Playstation Você pode usar É vintage O aparelho do DVD Não vende mais Só no Playstation Você roda o DVD É um absurdo Eu acho um absurdo Mas o Diogo É o cara que mais labutou O primeiro assim Do stand-up Que estourou Foi a sua persona Eu lembro Eu capinei o mato Foi, foi você que abriu Pra galera, cara Falando sério mesmo Você vê como é a vida Você capinou lá atrás Pro Whindersson Nunes Ficar rico Chupinhar tudo, irmão É verdade Você começou lá no início Você começou lá Agora ele tá rico Maluco Em Portugal Isso deve dar uma tristeza, não? Cara, é muito doido Você sofre demais com isso? Não, eu não sofro Eu não sofro com isso Eu só acho assim Eu curto pra caralho Aliás, eu Parece até Parece até Babaquice falar isso Mas, cara Hoje eu tô No palco Dividindo ali Por exemplo No Comédia ao Vivo, né? Que é uma noite Que já tá há 10 anos em cartaz Que eu tô dividindo O palco com o Thiago Ventura, né? Com o Nando Vianos Jovens do Reggae É, o Thiago até mais ainda, né? O Di Lopes E eu fico com o cara Eu aprendo pra caralho com os caras E a gente acha Ah, você nunca sabe tudo E aí você fala assim Pô, esses caras tão contando Eles tão numa outra pegada Que é de contar uma história E a galera vai viajando na história E por incrível que pareça Tipo, depois de 20 anos de carreira Eu tô aprendendo com os caras Saca? Os caras falam que você é muito do bem Tipo o Faustão Que ajuda todo mundo O Rabin falou que, meu No começo Ele te ligou Não, o Rabin fala que ele é trouxa Fala do Diogo O Rabin falou que ele é trouxa Ele já foi bom Ele dá texto pros caras Não, mas ele fala, meu Ele fala O Diogo, ele meio que dava aula pra galera No começo, né? Eu sei Pegava, abraçava a turma Mas o Rabin falou que você é trouxa Ele não tem esse negócio De hashtag gratidão Não tem Hashtag gratidão, não Não, você ajudou muita gente Muita gente É, muita gente Você é o cara O cara que começou mesmo Com o stand-up Pois é Eu tô bem feliz que o Rizorama Por exemplo, completou 15 anos agora, né, cara? E acho que tá na melhor fase, assim De... Foi uma das maiores bilheterias do festival Que o Bonfá roubou Roubou o pisadaria É outro falar E a ideia de pagar muito pouco pros humoristas Também Eu fui curador do pisadaria Você vê que coisa Você bolou Tudo que você tem Alguém vai lá É assim a vida Você vê como ser injustiçado, Diogo? Já que vocês estão falando isso Portugal injustiçado Tudo que ele inventa Alguém vai lá e ganha muito dinheiro É que ele já é milionário Vamos lá, vamos lá Mas é verdade Ó, eu não vou falar isso Injustiçado Porque, cara, graças a Deus Onde eu vou tem um público Lógico E a galera curte o trabalho Pior é se, né, realmente Tem ninguém pra te ver Tem ninguém pra me ver, exato Então, tipo, graças a Deus Eu viajo E eu acho que eu tô num E acho que eu tava falando até com o Emílio Porque eu tava no Risadaria, né, sentado ali E daqui a pouco eu vi ele do lado do Pardini Do Café com Bobagem Falei, cara, duas figuras Que, caraca, foram a minha referência de humor de rádio Que me inspiraram muito, assim Eu falei, os dois juntos Falei, esses caras tinham que estar ganhando um prêmio Agora, o que eu falo é o seguinte Essa coisa de agregar Realmente, eu sempre tive muito agregar Por exemplo Por exemplo Uma das maiores agências de youtubers Hoje É a Ike Agenciamento Que é a Ike do Rica Do meu amigo A primeira fritada do PC Siqueira Eles eram produtores de stand-up E eu falei pro Rica Falei, Rica Nós vamos fritar o PC Siqueira E ele falou Quem é PC Siqueira? Tipo, ele falou, não, não, precisa se queira, vai ser legal Não, mas pô, o cara não é famoso Não é da Globo, eu falei, acredite em mim Foi a fritada de mais acesso E hoje a IKEA é a maior Agência de youtubers Você já deu a letra pros caras também Outra coisa que você passou a bola Vamos lá, vamos lá, já que vocês estão falando isso Risorama Foi ali que eu vi o primeiro encontro, por exemplo Do Kibilo com o Fábio Pochá Nossa, credo Eu tô sempre agregando, eu não acho que isso é ruim Mas é Portugal Por isso que é Portugal Não, mas eu acho que essas coisas voltam, cara Tem público, patrocinadora Outra coisa Por exemplo, o Ítalo era meu assessor de imprensa Não olha na tua cara hoje Mas ele virou sócio do Comís Ele virou o maior empresário de stand-up Então eu acho assim, cara Essa coisa não é ruim, cara Você está sempre agregando Mas o que a gente está falando é de você não ter ganhado tanto dinheiro Quanto essas pessoas Você é louco, esse cara é bilionário Você é louco, ele manda em Curitiba Dono de Curitiba Tem todos os imóveis É ele o Ratinho São duas pessoas que têm muito dinheiro Tem a massa FM e a Portugal O cara é dono de... Vamos conversar melhor Ele o Ratinho Não, mas jamais tive um... O cara é sócio do Luciano Huck Você acha que ele é trouxa? Sócio do Luciano Huck O cara é bilionário Ele é bilionário Você não sabe o dinheiro que esse cara tem Só uma barbaridade Estão falando tipo o Whindersson Nunes Você tem Jatinho? Jamais teria um estádio lotado Que nem ele faz Show pra estádio lotado É Jatinho ou sem Jatinho Isso era uma coisa absurda Você gosta de Jatinho, Paulinha? Você gosta? Nossa, que piada ridícula Posso te dar um Jatinho na sua cara, querido Que isso? É? Que isso? Esse é o humor pré-sal Esse é o humor pré-sal É o humor mais baixo que existe É a raleta Nós vamos lançar o humor pré-sal É uma nova categoria que a gente vai colocar Humor pré-sal Porque o que acontece Peraí, calma, calma Não é na superfície 2S, é melhor Não, pré-sal O pré-sal é lá embaixo Tem dois caras que vão concorrer Nós já falamos com o Bonfado O ano que vem vai entrar a categoria Só tem dois do pré-sal Matheus Ceará Matheus Ceará e o Rabin O Rabin Tinha o nosso querido Márcio Oliveira O Márcio Oliveira O Márcio Carlinhos é bom também Carlinhos é bom no pré-sal Tem aquele Matheus Ceará Carlinhos é bom Falou Que é o humor mais baixo que existe Mais rasteiro Do sub-sal No 2S O que você acha desse humor? Cara, eu acho que o humor Tem que ser engraçado Tipo, não importa Onde é que ele pega Ou se tipo Tem, cara Aquele português É Que dá uma inveja, né O cara além de tudo É bonito Aquele O cara do Araújo Ele faz um humor Sem palavrão nenhum, cara Eu rio pra caramba Ricardo do Araújo É, ele é um cara De Portugal, mas de Lisboa O cara é tudo fino Chega de terra Gatos fedorentos Gatos fedorentos O cara é sensacional E não fala nenhum palavrão E daí vem o Matheus Ceará Faz palavrão pra caramba E eu rio pra caramba Entendeu? Até são diferentes Tipos de risada Aquela risada Que você bate na mesa E o outro Você ri já Mas Cara, tem Estilos de humor Não, mas o É risada que o Botox Um breve Não, mas o cara É risada que não dá pra perceber o Botox O português é inteligente É As piadas que você fala As piadas que você fala assim Caraca Como eu queria ter tido essa ideia O cara que foi referência pra você Rapidinho, Pauli Desculpa Porque, porra Na tua época não tinha ninguém desses caras Aqui não tinha muito Aqui não tinha muito Não, não Do stand-up mesmo Onde você dá uma Stand-up mais os gringos Mais o Seinfeld Seinfeld foi o cara que mais me inspirou E depois o George Carlin Que era tipo Seinfeld Sacana Legal Que era tipo Fazia stand-up Mas como falava de câncer Falava de coisa absurda Sim Humor pressão Caraca É Era humor pressão Forrado Ao mesmo tempo Meio crítico, né Meio Emílio Assim Fazia umas piadas Que não era bem piada Mas era uma Pra ser analisado Uma observação ácida Era tipo Uma observação ácida Exatamente Boa definição Mas ó Voltando a questão Pois não, dona Paulinha A questão do dinheiro Eu me contando Você está preocupada Ele pode te impressar Você está precisando de alguma coisa Já que ele é milionário A gente pode conversar melhor Ó a agenda dele Ó a agenda O Diogo É Me contaram meio Eu não entendi Estou recebendo Você tem uma ideia Estou recebendo o cachê Com o carimbo do Lula Ah, tem que dar dole agora Agora teve uma do Aécio Do Dolinho Do Dolinho Tinha a do Aécio Nem tinha o carimbo Mas eu vi que ela estava enroladinha Que nem um canudinho Olha essa O Diogo Anota aqui O Diogo Me contaram uma história Diz que tem muito resíduo Ai, ai, ai Você e o Danilo Gentili Têm uma casa em Orlando E levaram um golpe lá O que aconteceu? Putz, ela foi Fala O Emílio avisou Não fala aí Não é legal falar isso Não, não Não é legal Sabe por que é legal falar isso? Porque a última vez Que a gente estava aqui A gente discutiu Sobre a possibilidade Da casa não dar certo Por ele razões Menos pela qual Menos pela qual Realmente Ela não deu certo Sim, sim Foi golpe Não, é uma casa Que eu até hoje Se fosse Eu ainda acredito No negócio Porque eu acho Que é sensacional O business plan Que o nosso amigo Daniel Zucco Falou Porque não teve um business plan Teve um business plan E era muito legal O que aconteceu Foi um acidente de percurso Entendeu? Onde a pessoa A gente Sei lá Não dá certo A pessoa errada Que foi lá Não dá certo Tem que estar lá Não dá certo Tá com a barriga no balcão É Claro É, por isso pode ser Por não estar ali junto Você sabe E a gente confiou numa pessoa Eles São muito ricos Eu vou contar pra você Mas eu queria dizer Deixa eu te falar Eu não posso falar Deixa eu falar pra você Fala número Tem um processo rolando Entendeu? Então eu posso falar Então eu posso falar Mais ou menos Mas eu não guardo Nenhuma mágoa Daquele filho Bom, é o seguinte Eles Ele e o Danilo Ele e o Danilo São muito ricos Bilionário Ricos Não tem onde gastar o dinheiro O cara fica rico Faz contrato E não sei o que Aí ele tem dinheiro Aí ele fala Ah, eu quero ficar mais rico Eu quero ganhar mais dinheiro Onde é que eu vou investir Ao invés de guardar o dinheiro Acho que não é isso Acho que é inquietude Vai, chama ganância 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 Aí aparece um brasileiro Ah Tudo bem com isso Estou aqui em Orlando É, dá um detalhe O Danilo Aqui estão brasileiros em Orlando O Danilo era padrinho de casamento Aí vai Ah, vai o Danilo Aquele jetão E genjula Aquele palmitão Aquele puta gerjula Chega o cara O cara deu uma puta embromada Nos erros Tomou uma grana dos trouxas E agora eles estão indo pra lá Eu sei o que eu tô rindo Obrigado Tchau Agora os caras tem que ir pro parque Pra ficar resolvendo o problema Eu não sei o que eu tô rindo É verdade É verdade que todo mundo vai pra Disney Pra ver o Pateta Os caras vão pra Disney Eu sou o Pateta Ele chega na Disney Aquele filhado da mãe Tem que ficar fazendo permuta Com o motorista do carro de Orlando Fiquei sem nenhum Pluto Muito bem É verdade que todo mundo vai pra Disney Pra ver o Mickey E eu vou pra ver a Juíza Lá Tem mais duas vezes ainda pra eu ir Mas vamos ver De repente Serão que tá nisso Sério Agora a gente voltando ali Naquele assunto do Rizadaria Que eu falei Pô, legal Fui curador de Rizadaria Teve um momento que Rizadaria era um festival Que no começo Eram várias áreas de humor Era também caricatura E não sei o que Artes cênicas Rádio Humor de rádio Também tinha humor de Revista Como é que fala? Humor Tadela Gráfico Aí tinha humor de Caricatura Peças, esquetes Várias coisas Só que de repente De repente o Rizadaria Com o tempo Foi virando só stand-up Vocês sabem disso Nesse ponto Eu comecei a ser cobrado Dos meus colegas No prêmio Eu falava Caramba, Diogo Você não é o curador do stand-up Você não é o cara Porque era um polaco De cada colônia Tipo O Caco Galhardo Era do jornal De caricatura O Marcelo Taz De comunicação O Marcelo Madureira Mais de coisas De programa de TV E eu era o cara do stand-up Então meus colegas Me cobravam muito Sobre os resultados E o critério Aí eu cobrei Do Bonfá Falei Acho que muita coisa Tá errada E falei pra ele E aí ele me tirou Calma lá Vamos ser simplista assim Maravilhoso Como é que uma pessoa Tira a outra E vaza É dele o negócio Não, é dele Não, é Você está convidado O Bonfá tirou O Bonfá tirou menina Que falou mal da Kaiser Sério Ele falou mal da Kaiser E o Patrick Maia Mas ele tinha uma razão Mas beleza Ele me envelheceu Mas como assim ele tirou Você está demitido Eles eram parceiros É que a gente ajudou muito No começo A coisa acontecer Lógico Mas hoje em dia O festival está muito grande Mas você é banido Não, não precisa mais de curadoria Então nenhum dos curadores está mais Não é só eu Nem o Marcelo Madureiro Nem o Marcelo Taz Nem o Galhardo E nem o Ayrton Nogueira Que era o Doutor da Alegria Nenhum mais está E cara De repente Os caras também têm outras prioridades Porque tudo tem um custo E eu entendo isso O que eu acho Que eu comentei com o Emílio No dia do prêmio É o seguinte Eu acho que tem comediante stand-up Por exemplo Como o Cláudio Torres Gonzaga Que é meu colega Começou o Comédia em Pé Comédia em Pé Não é nem citado Muito bom Então o que eu falo é o seguinte Nós somos gregueleiros de trincheira Entendeu? Se você for lá no nosso canal do YouTube Ou no nosso Facebook Toda semana Não estou brincando Toda semana tem um texto novo Certo? Então tem texto novo E tem os caras que explodem Que são as novidades Tipo Eu não sou mais novidade Depois de 20 anos de carreira É Você é tipo uma banda velha Você já é Clássico Mas uma banda velha Não restarte É Mas é que tá Mas é que tá Você não toca só as famosas Mas você vai num show Já passou a sua época É como se já Mais ou menos isso Sim, mas Aí é que tá Não passou Aí é que tá Criativamente não Concordo Porque eu estou sempre criando coisa nova Então tipo Por isso que eu brinco Eu acho que tinha que ter um troféu Março Ribeiro Sei lá Troféu pros caras que também Velha guarda da Portela Capinaram o mato Sim Mas que estão em atividade Uma coisa Nós fizemos um júri paralelo Eu falei até do Ajudo Ribeiro Uma coisa Muito bonito você falar da Júri Um negócio educado Ele faz um negócio educado Ele faz um jeito dele Uma salva de pausa para o carioca Não, ajuda o Ribeiro Um cara Não, assim Eu particularmente Eu falei dele Porque eu Sou o que eu sou hoje Porque eu descobri Do programa dele Que eu sabia fazer o que eu faço Então foi meio isso Humor pré-sal Muitas homenagens Não, o negócio é o pré-sal O Tortorelli está aqui Nós fizemos um júri Genial Verdade Nós fizemos um júri Pô, meu Pô, meu Agora, claro Que tá de brincadeira Agora falando também Em defesa do prêmio Do Isadaria O cobertor também é curto Não cabe todo mundo É, sempre vai ter um Que vai ficar chorando Mas é muito legal a iniciativa É ótima De todo mundo se encontrar Chorando Não, mas é verdade Porque vai ter alguém Que vai ganhar E vai ter alguém Que vai perder Ah, não Mas isso todo concurso Até o Oscar tem Eu tô falando de categorias Muito bem Entendi Nós queremos a inclusão Do humor pré-sal Tá muito comportado Aqui o Lá Muito comportado Entendi Vocês querem uma coisa Nós queremos uma coisa Uma categoria Categoria pré-sal O Hermes e Renato É bicharia É Hermes e Renato Gosto do Hermes e Renato É mais curto É pré-sal É pré-sal Hermes e Renato É pré-sal total É muito legal Muito pré-sal Cara, o Hermes e Renato É palhaço gozo É muito legal É pré-sal É pré-sal Então é o seguinte Nós vamos tocar uma música agora É o seguinte Deixa eu passar aqui pra vocês Serviço O serviço Que é muito importante O Diogo Ele inventou o fritada O risadaria O fritada é muito bom Maravilhoso O risadaria Tudo invenção dele Muito obrigado Dizer que é invenção minha É claro que o fritada Todo mundo sabe que é baseado No roast americano Brasileiro Brasileiro É teu Quem me mostrou o roast A primeira vez Foi o Gentile Inclusive Ele falou Olha, fiz isso aqui Falei, vamos fazer Só que na hora de fazer Tem que ter uma insistência Então isso envolve Inclusive dinheiro Já que você falou tanto em dinheiro É caro pra fazer Ó, deixa eu passar aqui O antes que eu me esqueça Que é o espetáculo de send-up Toda quarta-feira Às nove da noite Até vinte e três de maio No Morumbi Shopping Depois ele vai Pra você comprar ingresso É ingressorapido.com.br Aí é o seguinte Dia trinta de maio No Morumbi Shopping Ele vai gravar Volta do Fritada Com o Neto Maravilha E isso vai pro canal de internet No canal do Diogo Pode já comprar também No ingresso rápido Pro dia trinta Ingresso rápido Já pode comprar Dia dezoito Ele tá em Salto de Pirapora Dia vinte em Cuiabá Vinte e seis em Monte Verde Vinte e sete em Guarulhos Um e dois Maringá E dia seis em Brasília No Bamboa No Bamboa Bamboa Vamos agradecer o Madeiro Ah, muito obrigado Meu brother Júnior Dursky Que é meu parceiro Que é o hambúrguer Luciano Huck Luciano Huck Vou te dar Uma das maiores fortunas Vou dar um vale-presente Do Madeiro Pra vocês aqui hoje Opa É bom pra caramba Tem um chopp congelado Agora tem do lado Da tua casa lá Emílio Boa Ó, então daqui a pouquinho A gente volta e manda sua pergunta Arroba Programa Pânico E o Instagram é Arroba Diogo Portugal Daqui a pouquinho A gente volta aqui na Jovem Pan Olha, Vagueto Primeiro Uma indicação Que eu considero boa também Pra entrar no humor pré-sal Que é o Léo Lins Léo Lins É bom Bom pré-sal Sim, muito pré-sal Bom pré-sal O Léo Ele bate com taco de beijo Bom pré-sal Bom pré-sal O Rafinha Bastos também O Rafinha O Rafinha Bastos Ele perdeu a noção O cara zoou minha mãe No Instagram Falou que minha mãe Parece o Tom Cavalcante Rafinha também Putz Horrível Mas por isso Mas tem uma do Matheus Eu publiquei uma foto Tem uma piada Do Matheus Seara Que ele fez Que eu jamais vou poder contar Ah, conta? Não A mãe do Rafinha Parece o Ronald Só eu sei na minha mãe Deixa eu fazer A mãe do Rabinha É ele de peruca Deixa eu perguntar aqui Ó, o Vagueto Ele pergunta pra você Diogo É, o... Não Cadê aqui? Pera aí Eu pulei aqui Pera aí Só um segundo É, tá aqui Pergunta pro Diogo Como você vê a ascensão De muitos humoristas novos Mas às vezes ruins? É, é... Eu acho assim Tem... Tem... Tem realmente Nessa onda Onda, onda Que humorista ruim? Cara, eu acho que o humorista ruim É aquele que conta bastante história E tem pouco punch O que é o punch? O punch é o desfecho da piada, né? É uma palavra que não tem tradução em português Que eles chamam de punchline, né? É o soco É a hora do soco É a hora que você tá esperando Que vai ver uma coisa legal E aquela coisa te surpreende Você tá pensando numa coisa E o cara vem com outra E isso gera o espasmo da risada, né gente? É isso Ups É o... Que legal Caraca Não tinha pensado nisso Basicamente isso Então o cara que conta muita história De identificação Mas não tem muito punch Eu sou do old school Eu gosto do humorista Que é cada frase um punch Entendeu? Que é isso que eu te fiz de fazer Então quando começa A muita contação de história E pouco punch Eu acho que Leva pra uma outra coisa Que é aquilo que você falou Que é o bailinho 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 Nossa Bailinho É, vamos bailar Mas não é um show É um show de entretenimento É um show de entretenimento Quem toma mais refrigerante Dois litros Mas não é Dança da cadeira Mas não é A porrada Da piada Agora quando você Vai ver um comediante E agora falando Sobre os comediantes novos A primeira pergunta Lá atrás Ah, se você tem algum preconceito Porque os caras Estão lotando pra caramba Vê o G4 Amigos Ou o Whindersson Cara, esses caras Na verdade Estão dando uma aquecida Num mercado Que também estava meio Estava Ah, stand-up está em baixa E de repente Esses caras explodem E começam a lotar estádio E eu vou nessa também Entendeu? Aí o meu gênero Eu quero que o meu mercado Que é onde é que eu estou Lá trabalhando Esteja aquecido Entendeu? Não que ele esteja esquecido Né? Tipo, Telecatch Entendeu? O M1 A internet Você é meio Dessa Você é um cara Eu lembro de ter conhecido você Fazendo personagem O Rafinha Bastos O Rafinha Bastos E o Danilo Pela internet, cara Exato Pela internet Eu conheci vocês Pela internet Fazendo show Uns puta testes Engraçados Eu falei Meu Gui No tempo que a gente Foi os primeiros a virar No tempo que a gente Não podia ser dono do canal Então a gente Por exemplo Eu contabilizava milhões De acessos Que não eram meus Vocês estão velhos, hein? Putz aquela párea É verdade Eu nem sei Você falou do boom Dessas pessoas que explodiram Marcelo Mansfield Daqui a pouco Eu estou sendo aplaudido de pé Pelo simples fato De ficar em pé Marcelo Mansfield Antes desse boom Do Tchacabum Antes do boom Do Tchacabum Do Whindersson Etc Vocês ficaram Nesse marasmo Nesse limbo Qual foi a última moda Antes dessa moda Só pra gente Dar uma recordada Aritolete Aritolete Mara Foi a última moda Antes do Whindersson Vamos fazer Juca Chaves Saudade Exatamente Eu odiava esse cara Num grau Descalço Tocando violão Aritolete Era inteligente Era crítico A menina Segura no pari Legal Era legal Muito descalço Eu achei uma fita cassete Do Aritolete No carro do meu pai E é ali que me despertou Então assim Como é que é o Aritolete O autor sabe É do português Nossa A gente pensa Que eu quero Eu não quero Aritolete é bom O papagaio Aritolete está na praça Mas sabe qual foi a grande revolução Está na praça Aritolete está lá na praça Na praça Roosevelt Ah falei praça Aliás Aliás Foi um prêmio Posso dar um recadinho O 31 de maio Que é o dia depois da fretada Eu vou estar na Vai ter um show gratuito Que é numa praça Que é a praça da moça Em Diadema É um show gratuito Vamos lá que é gratuito Cuidado Tem detector de metal Cuidado Lá chega o Waze e reza Ave Maria Você foi no Waze Sabe que a virada cultural A gente fazia show Reza em Hebrae Diadema 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 Não tem Então você acha bom Eu não leio mais da pergunta Por isso que chama antes Que eu me esqueço Porque eu sou meio lesão Você tem uns DDA Você perde coisa pra cacete Eu perdi o Margiela Uma vez em Curitiba O nome do seu show Antes que eu me esqueça É porque você é meio Exato Os caras já me chamaram De déficit de atenção DDA Regueiro Velho Eu também sou São palavras bonitas Até pra idiota Você sabe que eu me encontrei Com o Portugal No Radaria Mas por que ele foi No Radaria Não tava lá Obrigado Peraí filha Ele foi porque ele é humorista E ele é chamado Não é você que não foi Porque isso não é nada Pro mundo do humor Ela quer me barrar ainda E eu Curiosamente Ô Diogo A gente bateu papo E ele estava Com saquinhos Das figurinhas da Copa O Diogo O álbum de figurinhas da Copa Que eu acho que podia ser As eleições estão aí Certo Então a gente podia fazer Uma coisa Mais Como é que eu vou dizer assim Levando o eleitor Mas já que as eleições estão Por que não fazer o álbum De figurinha Dos políticos Porque aí você fica sabendo Mais de quem você vai votar De acordo com o álbum De figurinha da Copa Podia ser uma coisa bacana Por exemplo Figurinha do Aécio Você não pode passar a cola Senão ele cheia Figurinha Figurinha do Lula Se tira a figurinha Não é ele É um amigo Figurinha da Dilma Se você trocar Vamos dizer que é golpe Que mais Podia ter A figurinha da Glaze Era pra ser Do time do Brasil Mas agora está No mercado árabe Figurinha do Jean Willis Você pode colar Uma em cima da outra Olha que legal Do Feliciano Você abre o pacotinho Tá faltando um Que 10% era da igreja Boa Boa Amanda Ramal Oi Não respondeu Queria saber Qual foi a última moda Do stand-up Só pra gente entender Muito legal falar isso Moda Muito legal Ele é o entrevistado Se ele quer falar Então é legal Tá brava comigo Tô Porque você não me deixou falar Por que Amanda Você tá tão lindinha Se ela não fala Eu jamais ia lembrar Dessa pergunta Eu se entendi Entre essa coisa Do Ari Toledo O Chico Nizio Só todos aqueles stand-ups Que também permitiam Piadas De começo, meio e fim Que não era totalmente Só texto autoral Teve uma grande revolução Da comédia Chamada Terce Insana Verdade A Gleice Não é isso? Quando a Gleice Gleice é o Gleice 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 Hoffman É, muito legal Gleice Janucas Gleice, gente A Gleice A Gleice Janucas Ali com o Marcelo Mesfield Otávio Mendes Robertinho Cabal Animadíssima Toda aquela galera Depois Elana Caplan Graziela Moreto Todo esse povo Eles começaram a fazer Textos de humor autoral E aí Foi uma grande revolução Estimulou, né? Estimulou Inclusive o Marcelo Mendes Que já fazia tal A fazer Comédia Autoral De Cara Limpa Também Eu já tava fazendo Uma cena lá em Curitiba O Claudio Torres Gonzaga Logo também começou Fazer no Rio de Janeiro E Bruno Mota Em BH A gente uniu os pontos Beijo, Bruno A gente tá fazendo Uma história bem legal Que chama Sala da Comédia Que a gente tá contando Toda essa história Numa espécie de Tipo aquele Talking Funny, né? A gente tá fazendo Contando um pouco Da história Como é que aconteceu Os primórdios Do stand-up comedy, né? Mas vocês já estão nessa Eu tenho notado Pelo menos você Não sei, o Bruno Mota E os outros Vocês já estão Nostálgicos Mais ou menos O que é nostálgico? Tiozão Quando você já fica mais velho Você lembra da época Que a internet Não monetizava Não sei o que Sim, mas é Mas cara Eu vivi isso O cara cresceu Agora Agora não é porque Tipo assim Eu não tô velho Eu sou a minha nova versão Tipo se você for ver meus textos Eu nunca estive tão proativo Na minha vida E nunca estive escrevendo Tão rápido E com tanta mais facilidade Que é o que o Carioca Falou O Carioca falou uma coisa Bem legal Que você falou Sobre a experiência, né? Claro É rodagem O humor tem muito isso Do tempo do cara De amadurecer Claro Inclusive tem um vídeo Na internet seu Que tá bombando Que é da bonequinha LOL Pois é Eu sou pai velho Eu tenho uma filha Ai, eu conheci essa boneca É uma filha de 5 anos É caríssimo Emílio, sabe essa boneca? Sei Sei, claro Então explica aí Uma boneca pequenininha Boneca LOL Você não conhece a boneca LOL Porque não é da sua época Eu acho que eu sei É a boneca LOL Que tá fazendo sucesso É caríssima a boneca É caríssima É uma bolinha Eu não sei Você não sabe Que é a boneca LOL A mil reais Como que o seu filho descobriu Que era falsificada? Não, porque uma amiguinha Da minha filha contou pra ela Que a dela era falsa? Não, porque a boneca é cara pra caramba Eu fui fazer show em Foz do Iguaçu Tava lendo Paraguai Quando você vai pro Foz do Iguaçu O que que acontece, cara? Você começa a ver um monte de coisa Promoção de Jack Dennis Pô, viaga barata O que que acontece? Pega a moto e vai lá Pegou a bonequinha similar Pegou a moto, táxi Não, a boneca LOL Virou a última coisa Da minha lista de prioridade Aí eu olhei na carteira Já não tinha mais grana Aí comprei uma falsa Quem não vai descobrir Mas qual a diferença Da falsa e da verdadeira? A diferença é que Pô, total diferença Tipo a Você monta em três horas A verdadeira Vinha com uma carruagem Um cavalinho branco É LOL Surprise É LOL Surprise Ela é sem conta esse negócio Não, Surprise é ter o cartão de creme Não, a primeira, cara É tipo assim A primeira diferença que eu vi A bonequinha Vinha com uma carruagem A verdadeira Com um cavalinho branco A da minha filha Era um jegue Não, tu vai dizer Não era um cavalinho A verdadeira Você apertava Eu cantava a Kate Perry Da minha filha Você apertava Ela era Que tiro foi ele? É desse jeito Muito bem Eu vou fazer um pequeno break O que foi, Paulinha? O que você quer? Eu queria perguntar duas coisas pra isso O que você quer? Você tem muita pergunta Você tá muito perguntona Uma que ele foi impressionado Com a briga que teve no McDonald's Com os funcionários E a outra Que você tá reparando Que ele tá de boné Sei E aí eu falei assim Mas por que você tá de boné? Não quer tirar o boné? Ele tava me perguntando Ela falou que eu sou parecido Com o Rubinho Barrichel Eu falei inclusive O mesmo médico Que fez o implante Do meu cabelo Foi o do Rubinho também Muito bem Eu vou fazer um pequeno break agora Daqui a pouquinho A gente volta Antes que eu me esqueça É o nome do espetáculo Que o Diogo Tá levando aqui em São Paulo Diogo Portugal Todo mundo conhece Esse humorista talentoso Conhecido no Brasil inteiro O criador do Fritada Do Risorama Ele vai do stand-up Aos tradicionais skets Ó Encarnando os tipos mais hilários E diferentes Cria, interpreta Dirige os espetáculos E tá em São Paulo Todas as quartas Às nove da noite Até vinte e três de maio No Morumbi Shop Pra comprar o seu ingresso Você vai no Ingressorápido.com.br No dia trinta de maio Aí você não pode perder Vai ter o Fritada com o Neto Opa Exclusiva pra internet Dia trinta de maio E o show dele Também viaja pelo Brasil Dia dezoito Em Salto de Pirapora Dia vinte Cuiabá Vinte e seis Monte Verde Vinte e sete Guarulhos Um e dois Maringá E no dia seis Em Brasília Pra contratar o Diogo Onze Dois Cinco Três oito Nove zero Nove e meia É melhor você ir no Instagram Arroba Diogo Portugal Lá tem todo o caminho E o YouTube Diogo Portugal Daqui a pouquinho a gente volta Aqui na Jovem Pan Agora Agora Jovem Pan Muito bem queridos De volta aqui na programação da Jovem Pan Todo Brasil ligado aqui no Pânico Muito obrigado também a você que está aí no Utoba Temos a presença encantadora de Diogo Portugal Está aqui no Pânico hoje divulgando o novo espetáculo O novo stand-up Antes que eu me esqueça Quarta-feira Nove da noite Até vinte e três de maio No Morumbi Shopping Pra comprar o seu ingresso É ingressorapido.com.br Dia trinta de maio Teremos um especial Ele vai estar gravando fritada Com o comentarista Neto Ingressorapido.com.br E esse show também viaja pelo Brasil Dia dezoito em Salto do Pirapora Salto de Pirapora Dia vinte Cuiabá Dia vinte e seis Monte Verde Vinte e sete Guarulhos Um e dois Maringá E no dia seis Brasólia O Instagram é Diogo Portugal E o Youtube dele Que tem muito acesso É Diogo Portugal O canal do Utoba É isso aí, Ramê Quer falar alguma coisa, Ramê? Você que está tão lindinha hoje Ah, ô Estão falando muito mal De menina registrada O que estão falando, Ramê? Ah, sei lá Dane-se Deixa eu falar uma coisa pra você, Amanda Depois das férias Eu vou falar que eu vou pintar o cabelo de branco Se alguém me encher o saco Vai tomar no banco Deixa eu falar uma coisa pra você É do ser humano É do ser humano Não, não é inveja Por exemplo Se o cara Se o Diogo Portugal Vier aqui Certo? E você ficar Muito na puxação de saco Dele Você não vai ser nada Aham Entendeu? Então o que acontece? Se você ficar elogiando as pessoas Falar Ah, mandia com você ali Você se coloca numa categoria abaixo Então o ser humano Ele tem uma necessidade De criticar o outro Pra ele se sentir acima do outro Superior Superior Isso é psicologia Você acha dos ouvintes? Entendeu? Sim Aí vocês tem uma rede social Com bilhões de pessoas E fica agora aparecendo na TV Isso E agora me irrita Porque eles pegam uns prints Que eu tô feia Mas deixa eu falar Mas ninguém tá aí pra nada Tá bom, desculpa É Ó lá Maravilhoso Quem é esse? Paulinho Gogó? A peruca do Calbi Calbi Peixoto Você virou mesmo? O Paulinho Gogó é muito bom O Paulinho Gogó, não é? É o Paulinho Gogó? É com a peruca do Calbi Mas o Paulinho Gogó tinha esse cabelo no começo Mas agora tá legal teu cabelo Você falou o negócio da cirurgia do cabelo A gente gosta muito do tema cirurgia do cabelo A parte estética Você tá na fase aquela que esconde Que tem um monte de buraco Que as pessoas se chocam muito Que o Carioca fez E a gente ficava muito assustado Eu tô na hora de fazer mais um transplante Carioca Eu já tô começando a ficar Eu vou tirar o médico Mas o... É que assim Chega uma hora que você não tem mais da onde tirar Então se eu aparecer com um cabelinho crespo Você já é mais da topa Começa com o cabelo do Pelé Se diz eu fui no salão Com esse braço peludo que você tem aí, irmão É, já vai tirando de outro Tira essa chubaca e coloca no papete Não, mas não nasce, viu? Não nasce Os cabelos não estão caindo Eles estão migrando pra outras partes É cabelo Sim Esse dia eu cheguei no salão Falei, meu quanto é o cabelo Que eu falei, de graça, junta do chão Coloca Ô, Portugal O YouTube seu O que que tem lá? O que que tem no seu canal? O canal do YouTube agora tá com Eu tô com um vlog legalzinho Que eu tô fazendo Que é uma experiência que eu fiz agora Ficou bem bacana Mas geralmente Todos os shows de humor que eu faço Sempre tem um texto novo E sempre o texto é De acordo com alguma notícia Que tá acontecendo O Lula, por exemplo Você fez em tempo real O Lula Ah, do STF foi Foi em tempo real, né? Eu não sabia o resultado Dentro do que ia ser E eu falei Ah, vou gravar Se der errado Eu perco o texto Mas no fim Ele foi, né? Rolou a condenação Daí deu certinho E você ainda tem um programa Na Globo Lá em Curitiba? Não tenho mais Não tem mais Não Você tá morando lá? Hoje eu faço Mas você tá morando em Curitiba? Tá na RTV Oi? Não, ele faz com a Gimenez A Gimenez O Luciano By Night Que é, você faz a participação Isso E com a Cláudia Bixiga Que é a Claudinha Você conhece a Cláudia? Gente boa demais, né? A Cláudia Bixiga é um clássico E eu acho ela muito criativa, cara Na hora de ter as ideias Assim Ela é uma comediante Sim, sim Muito boa, né? Gente boa Gente boa É Pois não Então você tá morando em Curitiba? Não Eu moro em São Paulo Já faz sete anos E vou pra Curitiba Com muita Frequência Frequência Por causa do Inclusive do Rizorama E eventos que eu faço lá também Bastante O mercado corporativo Já que vocês perguntaram O que um humorista faz, né? Quando você adquire uma certa bagagem também De humor Acho que o mercado corporativo é muito legal Porque é um trabalho onde você consegue Por exemplo Quando eu faço um show pra uma empresa Eu tento pegar muito briefing, né? Então eu trabalho muito Por exemplo Eu tenho um evento só pra médicos Eu tenho um evento pro mercado de imobiliária Conta uma biada Não, não Mas médico Por favor De médico De médico Beleza Finge que a gente é médico O que você fala? Pessoal d'água Por exemplo Eu tô no Por eu já ser vintage, né? Eu já tô naquela fase Que eu precisei fazer o exame de O toque O toque Gostoso É o novembro azul A gente vai chamar novembro roxo Sabe por? E eu tava com medo de ir Eu tava com medo de ir Porque eu tava com medo que doesse Só que no fundo Era mais medo que não doesse Né? Aí Aí o médico Que horrível E o médico coloca você numa situação Tal, né? Aquela dedadinha Passa lá Gostoso Passa aquele cá Aquele cá, né? Malandro Quando ele fala Relaxe Geladinho Mas quando você escuta o dedo dele No pote de Claybon Mentira Você contrai músculo Que você achou que você não tinha Né? E aí ele Você fica esperando Pula pirata ali Ele fica dando aquela rodeada Parece que ele tá lendo a sorte Né? Todo mundo E enfim E aí eu desenvolvo histórias sobre Eu gosto 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 Você gosta desse exame? Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu posso falar uma coisa? Eu quero falar o seguinte Por exemplo É muito agradável Você faz solo Eu faço em todas as estações Verão Primavera Ah, essa é a perdição Você já parou? Você já parou pra pensar no médico que escolheu fazer isso? Não, mas você tem que ir numa médica É Tudo bem, mas é a pessoa Dói menos Com a unha É a pessoa que Você vai numa médica Você sente menos Constrangimento Constrangimento Eu não entendo esse tabu Por quê? Cara, a gente vai no ginecologista desde Doze anos Sim, porque é uma região de extremo prazer Mas Só que você já costuma Então, mas o ginecologista A tua bunda não tá tão suficientemente limpa Pra você dar pra uma médica O ginecologista Você se prepara Isso É uma coisa que se prepara Sua mãe e tal O homem não É, você vai no 40 anos É um belo dia Você tem que tomar uma dedada Entendeu? E você já parou pra pensar no médico Ele se formou em medicina Fez residência Ele sabia que tinha outras opções Sim Mas parou e pensou Não, partiu Partiu dedada O cara que trabalha no McDonald's Chega em casa cheirando hambúrguer Imagina esse médico É Mas é muito rápido É um exame É um exame Mas é muito rápido É É muito rápido a dedada É, mas é prazerosa Parece um infinito Podia demorar meia hora Eu fiz gravando Eu fiz gravando com uma doutora Não parece um infinito Parece que nunca vai acabar É absurdamente Você fez com a doutora Eu fiz com a doutora Eu já tive essa experiência Com doutora Com uma doutora Com uma menina Foi maravilhoso De verdade Os homens tem problema De falar disso Mas eu vou te falar Cara, é uma coisa muito gostosa É No dia eu tinha comido um kebab Eu não me senti muito à vontade Tem a história do médico que falou, né Você não pode comer nada Nada Mas eu achei deselegante Mas é verdade O médico fala O médico fala Não se sinta constrangido Se você tiver uma ereção Nesse momento É, é involuntário O doutor Eu não tô tendo uma ereção Ele falou Mas eu tô Muito bem Ô português Você, cara Eu acho que o humorista Ele não pode ficar muito flat Numa vida Eu lembro que um texto Que viralizou muito Quando você falava Que para conquistar uma mulher Que uma hora O cara do cartão de crédito Te liga e fala E aí, comeu? Isso era maravilhoso Sabe o que eu recebi Eu recebi essa piada Como um meme É muito bom Sem o menor crédito Fiquei muito puto Mas agora na vida de casada É mais difícil achar piada Ou você tem mais Não, não A minha mulher me inspira Sabe que esses dias Eu fui num programa lá Do Rio Grande do Sul Que era Era lá da Acho que chamava Tá vazando E eu fui falar isso No programa Eu tinha uma menina muito A Amanda não é dessas Que gosta de lacrar, né Feminismo É É um pouco Um pouco Direto Ah, não lacro muito Ela tá só com meio Olha o layout Amanda, olha só Eu já recebi muito processo De feminismo E tal Por causa de piada Mas geralmente Uma piada Que queria bater Em outro lugar Nunca pensei Que o alvo seria E aí a menina ficou brava Comigo que eu falei Que a minha mulher Era muito inspiradora Pra mim No sentido de piada Porque pelo fato De ela ser brava E uma das coisas Que eu falei assim Eu falei Não, porque ela vê Meu WhatsApp Aí a menina falou Ah, mas os homens Também não veem o WhatsApp E gerou uma coisa E daí eu entrei Acho que a conclusão É que piada Não pode ser discutida Não Ela tem que ser piada Entendeu? Você fica discutindo Ah, mas por que o português Não fez isso? Qual a intenção De uma piada? Você dá um enquadro Na piada É, cara Eu falo muito disso Porque a minha mulher É ciumenta Ela vê seu WhatsApp A sua mulher? Então, mas você sabe De uma coisa Eu falo que uma hora Você vai tomar banho Uma hora Você chega bem Mas ela bota A sua digital No negócio Pô, não pode Se a mulher vê Suas redes sociais Seu WhatsApp Você é a favor disso Esse é o tema Que eu falo no show A sua intimidade É a sua intimidade Claro, de maneira alguma Entrar no inbox Não pode Não, de maneira alguma Você sujeitou a isso? Pronto, você já gerou Você sujeitou Ele rebaixou Você se rebaixou Essa coisa? Não, claro que não Deu a senha Para isso Deu a senha? Não, claro que não dou Ela descobre Aí Diz que esse negócio De face a dia É uma cagada, né Porque Diz que a minha tia no dedo Você tá dando A dormida Ela passa na tua cara No celular Aí, ó Pronto É Tá entendendo? Sim Você tá dando Aquela dormida assim No celular E aquela coisa assim, né Tipo, quando você tá dormindo Que agora não tem mais Essa coisa de você mandar mensagem A pessoa manda mensagem A hora que quer De madrugada Aí Você e a tua mulher do lado Tá escuro, né Daí vem aquela mensagem Parece uma mensagem do além, né Porque dá aquele clarão No quarto E a tua mulher Ela não acorda Com uma britadeira Ela não acorda Com o lixeiro Jogando lata Ela não acorda Com nada Mas toca teu celular Uma mensagem assim Ela parece um suricato Cara, do teu lado E a mensagem do além Tem a ver Porque o demônio Tá ali do teu lado Aí Não, e ela manda um Quem é? Não, exato Daí ela chega no teu ouvido E fala Não vai ver a mensagem? É um momento de decisão Ou você mata a curiosidade E você acaba com a tua vida Então Coitado de você Depois do WhatsApp Você não pode mais ir Dizer pra pessoa que vai dormir Não dormir Foi no modo avião, irmão É, as pessoas É, desce a corda Já sou em moda avião Você tem no banheiro A mensagem Com medo, né? Sabe que eu sou em moda avião Cara escondido Escondido Que isso Olha lá Olá Que isso Olha lá Quem é Marcos Massagista É Não, e eu sou daqueles caras Que eu não sei disfarçar Porque os amigos Tudo coloca assim Ah, o cara É Fabiana O cara grava É Fabiano, né? Aí a minha mulher Você já falou Quem é Natálio? Tem um amigo É isso, eu sei fazer Eleno Eleno é rodável Eleno Não sabe Amandinha Amandinha, você dá uma bisuiada Você dá sem o celular? Não, lógico que não Pra quê? Pra eu sofrer? E o seu? É aberto? Alberto? Não, lógico que não Sério, Amandinha? Não, não tenho nada Não tenho É só o Não, eu não tenho nem toque Meu celular não toca Como não? É tudo silencioso Não acende Não acontece nada Muito bem Meus amigos solteiros Usam o WhatsApp Pra pegar a mulher Minha mulher usa o meu Pra eu não pegar nenhum Muito bem Queria agradecer muito Presença ilustre Nesse programa Diogo, portugão Maravilhoso Adoro, Diogo Você é maravilhoso Olha O criador do Fritada Ele que vai estar Em São Paulo Quartas-feiras Às nove da noite Até 23 de maio No Morumbi Shopping Você compra o seu ingresso No ingressorapido.com.br Pelo Brasil O show vai estar No dia 18 Em Salto de Pirapora Dia 20 Em Cuiabá 26 Monte Verde 27 Guarulhos Dia 1 e 2 Maringá Dia 6 Em Brasília Dia 30 de maio Tem Fritada Com Neto Opa Essa vai ser legal Crack Essa vai ser legal Pra comprar o ingresso Ingressorapido.com.br O Instagram é do Diogo É Diogo Portugal E o YouTube também O canal é Diogo Portugal Portugal Muito obrigado Uma das novidades Desse show novo De stand up É que tem uma linha Que a gente chama De one line Que são piadinhas curtas Saca Boa Tipo Daniela Mercury Como boa baiana Adora pimenta A preferida é a dedo de moça Boa Boa Bem bolada Valeu Obrigado Diogo Foi bom Que foi a mandinha A manda não acha nada engraçado Ela eu gostei Gostou dessa Simpática Simpática É simpática Seria de moça Simpática Essa é o contra Meu show Muito bem Então nós vamos fazer Tomar a música agora Daqui a pouquinho Tem mais aqui na programação Da Jovem Pan Ai que perfume Muito bem Vamos embora Vamos embora Amanhã Ao meio dia Estaremos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Olha Tudo de bom Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Pra pegar Acabou mesmo Acabou 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 mesmo Obrigado.